Você quer liberar todos os agentes do Valorant, afinal de contas ou você quer treinar e saber com quem você vai ser main, ou você já sabe o seu main, mas quer ter todos pra se divertir, beleza? Já se inscreve porque você vai esquecer depois e já deixa o like porque eu vou te contar duas formas de conseguir. A primeira delas é quando o agente é liberado. Quando ele é lançado, a própria Riot lança uma espécie de evento, onde você pode jogar, adquirir Kingdom Points ou comprar esse personagem com a própria experiência. Mas se não é o caso, você entrou agora e quer jogar e comprar o seu personagem, pegar ele tem outro jeito. Você ainda vai precisar de Kingdom Points, que são aqueles pontos grátis que você vai jogando e ganhando. Se você não sabe a diferença de Valorant Point e Radianite Points, eu fiz dois vídeos já sobre Radianite Points pra você saber exatamente como funciona e o que é. Mas o Kingdom Points serve justamente pra comprar chaveiro, cards e personagens novos que você quiser desbloquear. Mas se você é o tipo de pessoa mais apressadinha e não quer precisar esperar pra jogar até conseguir um ou outro, ou você quer todos de uma só vez, você pode assinar o Game Pass. Se você tiver o Xbox Game Pass, você consegue ter todos os personagens desbloqueados pra você. Você vai precisar de uma assinatura ativa no serviço da Microsoft, ou seja, pago. Com a sua assinatura do Game Pass ativada, você vai abrir o Xbox no PC, que é o aplicativo, o sistema que eles têm, e vai começar esse procedimento dos resgates nas recompensas, nesse caso no Valorant. É só você ir lá, Game Pass, ver a lista de jogos disponíveis e seleciona Valorant. Depois você vai instalar no cliente da Riot dentro do sistema do Game Pass mesmo. Se você ainda não tiver o launcher da Riot, ele vai ser instalado no seu computador. Mas se você já tiver, não tem problema, fica tranquilo. Só que aí, no site da Riot, você vai precisar vincular a sua conta com a sua assinatura ativa do Game Pass pra ter direito aos benefícios de assinante lá no Valorant. Aí você vai confirmar seus dados, confirmar a sua conta da Riot, da Microsoft, fazer tudo direitinho, aceitar e ler os termos de uso. Se você não tem o jogo ainda, claro, instala o jogo aí no seu PC e pode ser direto do launcher da Riot, tá? Não precisa se preocupar com isso não. Instalou, abre o jogo, vai em Agentes e você vai ver ali direito que ele tá habilitado com o programa de recompensas. Agora todos os personagens jogáveis estão desbloqueados pra você jogar a hora que você quiser. E pode ficar tranquilo que aqueles personagens que foram liberados por causa do Game Pass vão ter um ícone já mostrando que ele só tá liberado porque você tem o Game Pass. Os outros que você liberar jogando vai tá pra você tranquilo também. E também lembra que você tem vantagens na Riot, então se você jogar outros jogos como o LoL, você também vai poder ter alguns benefícios. Se eu te ajudei, dá o like e se inscreve porque eu sei que você esqueceu.